E atenção, uma professora foi vítima de um assalto dentro de uma escola na zona oeste da cidade de Londrina. Os assaltantes, infelizmente, até agora não foram encontrados. O caso da vítima, então, nem se fala. Professores e outros funcionários estão assustados com a falta de segurança na escola municipal Mina Gardema, que fica no Jardim Tóquio. Na segunda-feira, bandidos invadiram o local e roubaram uma das professoras. O roubo aconteceu neste pátio, onde fica o estacionamento da escola. A professora estava saindo com o carro quando foi abordada pelos dois criminosos, um deles com a arma em punho. As professoras estavam indo até o estacionamento, uma delas saiu com o carro de ré, e a outra, quando entrou dentro do carro, percebeu que dois bandidos pularam a escola e entraram correndo, arrancaram ela de dentro do carro, e daí queriam levá-la. Uma outra professora viu, começou a gritar, e daí eles deixaram ela, só levaram bolsa, celular, o carro, tudo, e saíram em disparada aqui, direção a Tiradentes. A diretora já solicitou à Secretaria de Educação que coloque seguranças na escola. Eu já comuniquei ontem mesmo no ato, a minha gerente, ela já comunicou à Secretaria de Educação, pediu para que viesse, ontem ainda estava tendo curso ainda, porque todas as segundas-feiras tem um curso. E aí veio a guarda municipal para estar acompanhando, passou, hoje que eles passaram, ontem não passou, que eu até conversei com a Thaís para ver se eles tinham passado, com a Elza também, que é a vizinha da escola que sempre está aqui participando, eles não passaram, mas hoje eles passaram. A situação preocupa também moradores do bairro. Vizinhos se juntaram aos professores, pedindo para que a prefeitura tome uma atitude. Faz 40 anos que eu moro aqui, eu fui até ao médico hoje, eu estou tremendo de medo de ficar dentro da minha casa. Por quê? Porque eu achei que jamais ia ver isso. Porque eu falei, a escola é segura, é segurança, né? Tanto é que eu amo morar aqui, porque eu falo, a escola é uma segurança que a gente tem. E agora eu estou vendo que a gente não tem mais nada. Acabou, acabou, mas os impostos a gente tem que pagar, porque se não pagar, você já viu, vai tudo, né? A gente perde tudo. Então eu acho, eu pago todos os meus impostos, eu preciso, exijo que tenha segurança. Pelo menos, gente, é tudo criança pequenininha, criança de 5, quanto que é? 5 anos? De 5 a 13 anos que está aqui. E se esses meninos tivessem pego criança aqui na frente da escola? Outra alternativa para melhorar a segurança é a criação de projetos que tragam mais pessoas ao centro de educação, principalmente no período da noite. Durante o dia, tudo bem, nós estamos todos aqui. A minha maior preocupação sempre é a noite. Tanto que até por isso que eu sempre busco com a secretaria alguns projetos para acontecer. Que a gente tem o projeto de taekwondo, agora vai vir o de futebol. Para sempre a Thais, que é a professora da EJA, tem uma companhia. Porque ela fica sozinha, né? Então é difícil mesmo. E você vê que é uma escola, pessoal, em que os professores são extremamente dedicados, que buscam ali alguns trabalhos escolares, até para trazer a população mais próxima ali. E de repente tirar algum moleque que tenha tendência ao mundo do crime para a prática de esportes. Mas nem para isso tem mais tranquilidade em Londrina. Eu sou de uma época que, olha, eu nunca escutei falar em toda a minha época de estudo de um colégio sendo invadido e professores sendo roubados dentro do colégio. Isso não faz 50 anos atrás não, meu amigo. Entendeu? 20 anos atrás. E hoje, passando por uma situação dessa em que não se respeita absolutamente ninguém, o cara entra dentro de uma escola para cometer o crime, para levar o bem da professora. Já ganha uma mixaria, já ganha pouco, sofre uma barbaridade e agora sofreu na mão de bandido também. Ah, é para ficar pé da vida, não é, cara? É para começar a fazer o quê? Eu, sinceramente, não sei mais o que falar para acordar as autoridades londrinenses, paranaenses, brasileiras para mudar essa... de lei. E daí, dependendo do que eu falo aqui, eles não gostam, me processam. Vai prosquita do inferno. Pode processar de novo. Que é inaceitável, cara. É revoltante. Daí eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que simplesmente engolir, colocar um monte de papel, guela abaixo, fazer cara de trouxa. E aí sai que está tudo mil maravilhas. Não está, gente. Não está. Vão esperar o quê? Matar um professor? Vão esperar matar uma criança? Daí depois vocês vão pensar no que fazer? Não dá para evitar agora? A má vontade é tão grande que não dá para evitar? E eu estou falando aqui, meu amigo, não é da polícia. Porque a polícia faz a parte dela. Eu estou falando aqui de uma outra esfera que faz questão de socar um monte de vagabundo na rua. Esse país não tem mais solução, cara. Sinto muito falar. Não tem mais solução. Eu não consigo imaginar um país melhor. Eu não consigo. Do jeito que está, é só para piorar mais ainda. Vamos mudar lá para a Venezuela, que lá está mais tranquilo. Eu não consigo. Eu consigo. Obrigado.